Canal do Fernando Peniche. Aqui você tem os maiores sucessos paraense. Estou aqui pra te pedir mais uma vez. Que me compreenda. Eu tenho muito ciúme de você. Juro isso não vai mais acontecer. Eu estava bebido. E preciso de força pra me libertar. Seu covarde não é a primeira vez que isso aconteceu. Essa história já chegou ao fim. Não quero mais você. Por que me bates? Eu não perdoarei. Eu nunca dei motivos pra desconfiar de mim. Por que me bates? Eu sempre te amei. Estou de coração partido. Mas agora é o fim. Tu és um covarde. Um homem covarde. Me dê ao menos uma chance pra tu ver. E agora eu vou mudar. Por nós dois. Eu ser o cara certo pra você. Te juro isso não vai mais acontecer. Eu estava bebido. Bem doidão. Acabei perdendo a noção. Seu covarde não é a primeira vez que isso aconteceu. Essa história já chegou ao fim. Não quero mais você. Por que me bates? Eu não perdoarei. Eu nunca dei motivos pra desconfiar de mim. Por que me bates? Eu sempre te amei. Estou de coração partido. Mas agora é o fim. Por que me bates? Eu não perdoarei. Eu nunca dei motivos pra desconfiar de mim. Por que me bates? Eu sempre te amei. Estou de coração partido. Mas agora é o fim. Tu és um covarde. Um homem 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 covarde Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo ainda me sinto Viver de um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Bruno e trio O imperador Me chama no Batidão Eu quero te falar Vale amor Vale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo ainda me sinto Vivendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Dói até no osso Quando sinto que já não estamos bem Não vamos brigar mais Desculpe se disse algo que te magoou Eu quero ir até lá Onde só tu podes me levar Juntar esse momento No pequeno quadro Juntar esse momento Eu tentei, baby, hoje Confesso que não estou bem No meus caminhos Jamais vou dar certo Com outro alguém Pena atrás de sabe humilhas No meu coração E afinal Era só um início Era só um início Meu amor é uma droga E eu já me viciei Mas eu quero de volta O homem a quem me entreguei Tu não tinha muito pra me dar Mas tu notaste Só o amor que eu preciso Que eu preciso Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu beijo Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu toque Baby, lá no fundo eu Só quero amor, quero amor Eu quero amor Eu quero amor Olha, eu não me importo se eu viver contigo na lama Pois estar ao teu lado é tudo que eu quero Antes era minha alma Antes era tudo mais bonito Antes era tudo mais bonito O teu amor é uma droga O teu amor é uma droga E eu já me viciei Mas eu quero de volta a mulher Para quem me entreguei Tu não tinha muito pra me dar Tu não tinha muito pra me dar Mas se notares É teu amor que eu preciso Que eu preciso Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu beijo Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu toque Baby, lá no fundo eu Só quero amor, quero amor Baby, lá no fundo eu Baby, lá no fundo eu Eu só quero teu beijo Baby, lá no fundo eu Eu só quero ter o toque Baby, lá no fundo eu só quero amor, quero amor Baby, lá no fundo eu só quero amor, quero amor Hoje a noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê, elas querem é te ver Eu os escudos, mas a força é demais Não tenho como conter, me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu oro, peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás o nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Hoje a noite as estrelas brilham Eu percebo o porquê, elas querem é te ver Eu os escudos, mas a força é demais Não tenho como conter, me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu oro, peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás o nosso casamento O quanto eu vou me dedicar O quanto eu vou me dedicar Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás o nosso casamento O quanto eu vou me dedicar O quanto eu vou me dedicar Eu me entreguei O meu amor doei Ontem até o fim me machuquei Você me olhou Disse que era amor Eu acreditei e por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo se conhecer Você se veio de bobo Disse que sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Eu não sou teu amor Eu me entreguei O meu amor doei Eu lutei até o fim me machuquei Você me olhou Disse que era amor Eu acreditei e por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo se conhecer Você se veio de bobo Disse que sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Agora te digo que acabou Eu não sou teu amor 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 A manhada do Brasil Olha quem voltou Quem eu não esperava mais Porque agora tanto faz Baby Agora eu tô gostosa Tô maravilhosa até demais Baby, hoje eu não te quero mais Sombie Segura tua bed Que eu tô fazendo um brinde Tô muito plena, tô no auge, auge, auge Adeus Eu não te quero mais Deia voltar por cima agora Pra mim tanto faz Adeus Aprende a respeitar Nenhuma mulher merece passar Pelo que eu passei Banda negadora A manhada do Brasil Olha quem voltou Quem eu não esperava mais Por que agora tanto faz Por que agora tanto faz Agora eu tô gostosa Tô maravilhosa até demais Baby, hoje eu não te quero mais Sombie, hoje eu não te amo Sombie, hoje eu não te amo Deia voltar por cima agora Deia voltar por cima agora Pra mim tanto faz Adeus Adeus Aprende a respeitar Nenhuma mulher merece passar Pelo que eu passei Eeeeee... Eeeeee... Aprende a respeitar Pelo que eu passei Oh Hoje é noite e as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu oro, peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás o nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Hoje é noite e as estrelas brilham Eu percebo o porquê Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Eu os escudos, mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu oro Peço para Deus Toda a coragem que eu preciso Toda a coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Então preste atenção Me ouve em primeira mão Prometo tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás o nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Prometo tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás o nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Banda, fruto da terra Sei que as palavras se perderam ao vento Que tantas vezes que mentias Foi difícil tu creres em mim E não se equivocava e por errar Periu meu coração Pois que eu tirei a primeira pedra Essa noite quem nunca mentiu por amor Perdão, perdi E não foi só minha intenção Por uma noite de aventura Tão pouco o tempo que durou Não vê Que por dentro Me consome tanto amor E não vai por rádio Se tem medo Tu olha até me virou E não tem Ai mais que não sou mais Aquela que rouba a sua beijo Ela é com o íris Que lembrava nas manhãs A perdida o seu color Quando se perde a confiança De quem ama Já não adianta nada mais Pra continuar essa novela Seu amor Se trata de traição Perdão, perdi E não foi só minha intenção Por uma noite de aventura Tão pouco o tempo que durou Não foi só minha intenção Pois que eu tirei a primeira pedra Essa noite quem nunca mentiu por amor Perdão, perdi Perdão, perdi E não foi só minha intenção Quando se perde a confiança Perdão, perdi Perdão, perdi E não foi só minha intenção Por uma noite de aventura Tão pouco o tempo que durou Não vê Que por dentro Me consome tanto amor Que faz parte um raio Se te perdão A dorir No interior Não foi só minha intenção E não foi só minha intenção A batida forte do Melody Preciso um tempo pra me achar Pensar melhor em certas coisas Nas entrelinhas encontrar O que era além dessas montanhas Encontrar um amor pra viver Encarar o que é de novo pra ter Sem parar, quero ir longe demais E me apaixonar Quero um amor pra mim Um amor que me mostre Tudo que eu devo sentir Que me faça sorrir Sei que não é tarde demais Pra encontrar o que eu procuro Só quero alguém pra mim amar Só quero alguém pra mim E caminhar mesmo no escuro Encontrar um amor pra viver Encarar o que é de novo pra ter Sem parar Sem parar Quero ir longe demais E me apaixonar Quero um amor pra mim Um amor que me mostre Tudo que eu devo sentir Que me faça sorrir Quero um amor pra mim Quero um amor pra mim E aí um dia você aparecer E aí um dia você aparecer E aí um dia você aparecer O meu coração O meu coração ficou confuso sem saber O que fazer Mas aconteceu Que eu estou apaixonada por você E foi tão natural Eu pedi pra que isso fosse acontecer Outro tempo chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Pra afundar o gosto do teu beijo Não dá meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o seu cheiro E me dar no meu peito Eu largo tudo Tudo, tudo, tudo Eu largo tudo Eu largo tudo Mas você foi chegando E foi me conquistando E por você Eu largo tudo Só pra afundar o gosto do teu beijo Um tempo eu desejo Eu largo tudo Eu largo tudo Só pra sentir o seu cheiro E me dar no meu peito Eu largo tudo, tudo Só pra provar o gosto do teu beijo Mas tá meu desejo Eu largo tudo Só pra sentir o teu De verdade o meu Eu largo tudo, tudo, tudo Eu largo tudo, tudo Eu largo tudo, tudo Eu largo tudo, tudo Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei teu celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beijo sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem se faz A quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Rebeca E agora tô num beijo sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a quem se faz Mas eu sei a quem se faz A quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Lene Bela Lene Bela A batida forte Do Melody Eu não sei dizer pra você O que passou na minha cabeça O que passou na minha cabeça Quando eu te vejo acelera o coração Parece estar nas nuvens Mas você não olha Mas você não olha não dá bola Finge não me ver Não entende que meu coração Só quer amar você Só sei que o amor Bateu Meu coração é teu Não dá Amor Pra viver sem você Só sei que o amor Bateu Meu coração é teu Não dá Amor Pra viver sem você Sem você Lene Bela Lene Bela A batida forte Do Melody Eu não sei dizer pra você O que passou na minha cabeça O que passou na minha cabeça Quando eu te vejo acelera o coração Parece estar nas nuvens Mas você não olha não dá bola Finge não me ver Finge não me ver Não entende que meu coração Só quer amar você Só sei que o amor Bateu Meu coração é teu Não dá Amor Pra viver sem você Só sei que o amor Bateu Meu coração é teu Não dá Amor Pra viver sem você Só sei que o amor Bateu Meu coração é teu Não dá Amor Pra viver sem você Só sei que o amor bateu, meu coração é teu Não dá amor pra viver sem você Não dá amor Amar é admirar com o coração Essa é a visão de alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem nos ar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Viriam como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Isso é o meu pai perfeito Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você Você é o meu pai perfeito Você é o meu pai perfeito Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Isso é Manu Matido Você é o meu papo perfeito Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Em faraó a pé baixo vou curtir com o meu amor Oh, ouvindo o nomíssimo, sederção, melodi Com o DJ Filho Almeida, o DJ que achou Ouvindo o nomíssimo, sederção, melodi Com o DJ Filho Almeida, o DJ que achou DJ Filho Almeida, DJ Filho Almeida O DJ que achou, o DJ que achou Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor Em faraó a pé baixo vou curtir com o meu amor Oh, ouvindo o nomíssimo, sederção, melodi Com o DJ Filho Almeida, o DJ que achou Ouvindo o nomíssimo, sederção, melodi Com o DJ Filho Almeida, o DJ que achou DJ Filho Almeida, DJ Filho Almeida O DJ que achou, o DJ que achou Suane Batidão Eu só queria um dia entender Esse amor que sentes por mim Nesse paradoxo sentimental Deste amor e pra outra fui se entregar Fatos marcantes se não vão faltar Pra ficar e deixar ela pra trás Toda essa história não vai acabar Pois você sempre vai me amar Se vai ou não vai Minha vida é tão dependente dessa decisão Se vai ou não vai Se vai ou não vai Seu mundo de dúvidas mexe com meu coração Eu só queria um dia entender Esse amor que sentes por mim Nesse paradoxo sentimental Deste amor e pra outra fui se entregar Fatos marcantes se não vão faltar Pra ficar e deixar ela pra trás Toda essa história não vai acabar Pois você sempre vai me amar Se vai ou não vai Minha vida é tão dependente dessa decisão Se vai ou não vai Se vai ou não vai Seu mundo de dúvidas mexe com meu coração Se vai ou não vai Segura esse sucesso aí, ó Eu não acredito que é essa, amiga Não, fala aí Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Simbom 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 Canta, sucesso Figa Simbom Era a areia que tu queria, mulher Mulher Essa é de mais O amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei em desistir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Pra você se apaixonar Caramba Tanto fez que aconteceu Se a gente não vai até a praia Vai até a praia, vai até a praia É claro Meu amor escolheu meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou vontade Então vou contar de mim O amor me levou onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Por caminhos estranhos Dois corações Dois corações Vivem uma grande paixão Vivem uma grande paixão Eu te amo 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 Estou na festa Estou curtindo Estou na roda Com os amigos Andando convencido Que eu já te esqueci E... Até que o DJ Põe a nossa música Mas o problema é que Já não estamos mais Eu quero já ligar pra ti Eu quero já ligar pra ti Eu quero ouvir tua voz E me convencer-te A voltar pra mim Essa música me faz lembrar Como é que se induz entre nós dois Então só me resta suplicar Por favor DJ Por favor DJ Toque essa música Porque esse solo me faz pensar nela Esse solo me faz pensar nela Por favor DJ Toque essa música Toque essa música Porque esse solo me faz pensar nela Esse solo me faz pensar nela Garoto Garoto As vezes imagino As vezes imagino Tu sentadas no outro colo Oh... Será que tu pensas em mim Quando ouves esse som Ou será que você já me esqueceu de ver? Eu quero já ligar pra ti Eu quero já ligar pra ti Eu quero ouvir tua voz Eu quero ouvir tua voz E me convencer-te a voltar pra mim Essa música me faz lembrar Como é que se induz entre nós dois Então só me resta suplicar Por favor DJ Por favor DJ Toque essa música Porque esse solo me faz pensar nela Esse solo me faz pensar nela Foi com um toque, com um beijo, com um olhar Fiquei logo tua sem postura e sem pensar Sem ter medo Foi tão cedo Não quero concluir Que já gostaste de mim No princípio é assim Nós amamos sem medir Tudo em silêncio E com o tempo E com o tempo Deixamos o amor nos guiar Basta um minuto Sentar junto Um segundo Faço tudo Pra te encontrar Pra te encontrar E te trocar Contigo Eu quero arrisgar Serás sempre meu Serás sempre meu Meu, meu, meu Meu, meu És minha vida Minha alegria Quero acordar Ao teu lado Ao teu lado Sentar junto Com o tempo Segundo Faço tudo Faço tudo És o meu És minha vida És minha vida Minha alegria Quero acordar Quero acordar Ao teu lado Eu quero acordar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto